Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O Lord Vader está aqui Não vá muito pra dentro não Senão você não vai sobreviver não Vou nada Não só vou como vou matar todo mundo Estou com 14 de vida Fiz uma boa A limpeza que foi Luke Skywalker entrou na batalha Você vai ter um oponente aí Vou nada Estou com muita pouca vida Um terço de vida Mas você tem que tirar a vida dele Você tem que tirar a vida dele Porque só recupera até certo ponto Já vai ser melhor pra gente Tá ligado? Tá recuperando a minha Peraí Cadê? Acho que ele está no A Eu vou lá Eu vou lá Aí cadê o oi do papai? Fica na B Fica na B Que eu vou sondar Viu? Peraí Morri Caralho Ele está na Ele está na Gente Pô Caralho Tu viu eu morrendo agora? Não 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 Já tem muita gente Bicho eu tenho uma ideia Qual Que ninguém fez até agora Diz aí Estou chegando com o tanque Pô Uau Quer Estou vendo o Luke Ah já era Ah já era Ecoa Ecoa aí padrinho Eu vou ficar na porta Pronto Ninguém vai passar Ninguém vai passar Pô Agora passe Eita tem outra entrada Veio Yoda Viu? Oi Yoda É eu estou vendo ele aqui Eita O bicho está me rasgando aqui Na pancada Tirei muito a vida dele Vem pelo menos Sacrificio heróico Boa Cadê ele? Cadê ele? Olha O Isaac está contra o Caralho Está contra o Luke Sozinho aqui O bicho tomou Uma pancada Só que Onde é que está o Luke? Achei Eu acho que ele está na build Na tal Yoda Matei Matei o Luke Meu Deus Essa snap é uma merda Viu A última snap é uma barretta Saber? E é Completamente Totalmente inspirada Por uma barretta É uma bala só Para matar o povo Foi a última Foi a única classe Que eu investi Quando lançou esse jogo Aí eu tenho a barretta Mas eu não uso É muito difícil De jogar Me arrependi Devia ter investido Em assalto Vou recuar Vou recuar É o nível máximo Para pegar Tem não Nível máximo Não Tem Battlefield Fator infinito Esse visor Do snap é bom Mostra tudo É Primeiro que eu estou jogando Com sincronização vertical Tem um delay Do crank E os lasers Que elas atiram Já não é instantâneo Aí é foda Amigo O tanque está segurando Tudo aqui ATF3 Como é que os caras Barram um negócio desse Não tem como não Que a força Esteja com você Acho que essa é a última Saideira Saideira Beleza Chewbacca 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 Morreu O Darth Vader Beleza Vou pro B Beleza Opa Tem um malandro ali Tá boba Beleza Né Bicho Estou aqui na pancada Amigo Só esquivando tudo Aqui com o laser E aí Vem comigo Linha de frente Aqui Quem avança Um tanque Um tanque O Darth Vader Né bicho Tô nem atirando Só tô Refletindo As balas Tá boba Tá beira Joguei Tudo em ordem Tudo em ordem Só andar Pô Só andando aqui Tá acabando o tempo deles Vou na B Han Solo Viu Seu trabalho aí Aonde Não sei Em algum lugar Ele avisou aqui Meu amigo Se duas pessoas jogassem Dewalker Não tinha como O outro time Avançar não Ganhamos É Boa Tchau